Música Na verdade o congresso ele veio desde lá, ao contrário, ele veio da base para um processo nacional. Eu acho que esse momento que a gente está, muita gente tinha dúvida se a gente fazia o congresso agora ou não, é o momento da gente unir forças, fazer uma formação política também, tem muita gente chegando, e formular um novo projeto de sociedade para esse próximo período. A juventude precisa estar organizada e mobilizada para enfrentar os desafios de golpe tão colocados, a gente precisa também pensar um novo projeto político para essa juventude que é autônoma, que é de esquerda, que apoiou a Dilma, mas que não se reconhece mais nesse projeto. Então a gente também precisa dialogar com essa juventude. E nisso a gente precisa então se reunir e refletir sobre essas questões. E acho também, a gente tem que estar preparado, o Brasil tem o maior partido de esquerda da América Latina, que é o PT. E a gente tem que estar preparado também para apoiar e se estruturar junto com os outros partidos da América Latina, que a gente vê muito pouco hoje aqui, por exemplo, os cristianelistas estão em um processo muito forte hoje na Argentina, a gente tem uma relação muito forte com a Venezuela e com os partidos que a gente também precisa se aliar e tocar um projeto para a América Latina, não só para o Brasil. Então é da base para o nacional para o internacional. O que a juventude esquerda quer hoje, em poucas palavras? Nossa, em poucas? A gente quer muita coisa. A gente quer, acho que fundamentalmente, eu acho que entender que os direitos humanos é uma grande pauta da juventude e da esquerda. A esquerda precisa abraçar essa pauta. Então, quando a gente fala de polícia, quando a gente fala de mulheres, quando a gente fala de negros e negras, nós estamos falando de uma política de direitos humanos que precisa ser parte da nossa história e parte da nossa militância cotidiana. Eu acho que é isso, mais feminismo, mais amor. Legenda Adriana Zanotto